Acerca das atividades militares e químicas dos Estados Unidos e da Ucrânia. O Ministério da Defesa da Federação Rusa continua a registrar violações por parte dos Estados Unidos e da Ucrânia. De instrumentos internacionais fundamentais, como o Protocolo de Geneve de 1925, para a proibição do uso de gases asfixiantes, venenosos ou outros gases. A Convenção sobre Armas Químicas. Como já observamos anteriormente, o Ostrão não só não renunciou à utilização de armas químicas, como também reforçou a possibilidade da sustentação a nível legislativo. Nos Estados Unidos, por exemplo, foi adotado um regulamento militar comum sobre a utilização de armas não letais. E o Comitê de Chefes de Estado-Maior aprovou o Manual para a Implementação Nacional da Convenção sobre Armas Químicas. Estes documentos regulam a utilização de armas químicas não letais por unidades militares e missões especiais humanitárias de combate ao terrorismo e à manutenção da paz. Enquanto os americanos costumavam falar sobre o uso de tais armas apenas em resposta à agressão química do inimigo, um aspecto importante das novas regras é a capacidade de usar produtos químicos tóxicos unilateralmente. Os Estados Unidos dispõem, assim, de um quadro jurídico que regula uma vasta gama de cenários de utilização de armas químicas pelas Forças Armadas. Gostaríamos de chamar mais uma vez a vossa atenção para o fato de que, de acordo com os prazos estabelecidos pela OPAC, os Estados Unidos deveriam ter concluído a destruição dos assinados declarados de armas químicas em 2007, mas apesar do seu potencial econômico, só o fizeram em 2023. Adiando por duas vezes o prazo, o pretexto e dificuldades financeiras, organizacionais e técnicas, os Estados Unidos continuam a armazenar os materiais restantes altamente tóxicos e quimicamente reativos em instalações concebidas para destruir armas químicas. A Organização para a Proibição de Armas Químicas ignora este fato. Além disso, foram detectadas munições americanas abandonadas cheias de substâncias tóxicas no Panamá e no Camboja. Em 2012, por exemplo, foram descobertos 58 munições contendo CNCS na província de Mundo Kiri, no Camboja, bem como 12 pulverizadores de gás de avião para transportar. A Comissão Especial da OPAC identificou-as como pertencente aos Estados Unidos. Outra indicação da violação por Washington e suas obrigações ao abrigo da Convenção é a transferência para países terceiros e a Afeganistão, o crânio de armas químicas não letais. Segundo o Constituto, o Pentágono continua a desenvolver novas munições químicas não letais e a modernização às já existentes, bem como outros sistemas para a utilização de armas químicas, tais como minas de 120 milímetros, projetos de artilharia de 155 milímetros e munições para tanques de 120 milímetros. Todos os anos, pelo menos 10 milhões de dólares são afetados à sua aquisição para utilização em zonas de combate e de salientar que os Estados Unidos possuem, desde há muito, um dos mais importantes estoques de armas químicas do mundo armazenado dentro e fora dos Estados Unidos. A utilização de substâncias químicas em conflitos armados era explicitamente prevista nos documentos doutrinados americanos, apesar de Washington ter assinado o protocolo de janeiro de 1925. O documento só foi ratificado pelo Congresso dos Estados Unidos com numerosas ressalvas. Em 1975, no contexto da condenação pela comunidade internacional de guerra do Vietnã, ainda a utilização generalizada de produtos químicos tóxicos pelas forças armadas americanas durante o conflito, foi estabelecido que a utilização de herbicidas durante a guerra do Vietnã resultou na destruição de mais de um milhão de hectares de floresta tropical no sul do país. Cerca de 5 milhões de pessoas foram afetadas pelos danos causados pelas dioxinas e, até agora, os efeitos ainda se fazem sentir. Além dos herbicidas, as tropas americanas utilizaram produtos químicos não letais, incluindo a damsit, a coripicrina e o bizê. Em alguns casos, foram utilizadas concentrações elevadas de químicos, o que teve resultados letais. Durante a guerra na Península da Coreia, a utilização de substâncias tóxicas pelas forças armadas norte-americanas foi efetuada com projetos e bombas químicas simples. De fevereiro de 1952 a junho de 1953, foram registradas mais de 100 casos de munições químicas, das quais resultaram 145 mortes e mais de mil envenenamentos. Os sintomas da derrota, sufocação, lacrimejamento, perda de consciência sugerem que as munições estavam armadas com ácido prússico, óxido de azoto e compostos de arsênico. Na altura da entrada das tortas americanas no Iraque, em abril de 2003, as munições químicas não letais estavam ao serviço do exército americano destacado na região. Durante os combates, as armas foram utilizadas pela polícia militar para reprimir os ataques antigovernamentais da população civil e para limpar zonas urbanas densamente povoadas. Simultaneamente, os Estados Unidos tomaram medidas deliberadas para encobrir esses fatos a fim de excluir uma relação internacional ressonante. O princípio básico é que eles são permitidos. Tudo foi feito, alegadamente, para reduzir as perdas entre a população civil e os membros do grupo de coligação com a aquiescência de uéros na utilização de substâncias tóxicas e de agentes anti-motim pelos militares ucranianos durante a operação militar especial tornou-se sistêmica. Foram registrados numerosos casos de utilização do irritante cloropicrina pelo lado ucraniano, frequentemente em mistura com cloroacetofenona. Foram registrados incidentes semelhantes perto de Donetsk, Bogdanovka, Golovka, Kramanaya, Atmovsky. Se a cloroacetofenona é classificada como dispositivo químico de controle de motins, a cloropicrina está incluída na lista 3 de convenção sobre armas químicas. Recorde-se que a cloropicrina foi utilizada pela primeira vez pelos neonazis ucranianos durante o seco ao edifício do Sindicato dos Trabalhadores em Odessa. Em 2 de maio de 2014, contra os apoiadores, ao corpo de Estado organizado pelos Estados Unidos e seus aliados, a utilização deste aziente tóxico foi indicada pela presença de máscaras de gás pré-filtrados usados pelos militantes pelo aparecimento de um fumo amarelo e esverdeado específico após o incidente na sede do Sindicato dos Trabalhadores pela tentativa de ocultar a utilização de produtos químicos tóxicos através de um incêndio. Há razões para crer que a campanha de Odessa foi planeada, concebida para ter em conta as especificidades das substâncias tóxicas utilizadas e destinadas a derrotar o maior número possível de pessoas em relação ao ataque terrorista, as forças policiais russas conduziram a investigação que identificou os seus autores. A parte russa registrou e confirmou a utilização de munições pela F.A.F.U. não só com a cloripitrina, mas também com outros agentes químicos irritantes, por exemplo, granadas de gás fabricadas nos Estados Unidos contendo CS foram utilizadas contra militares russos nas direções táticas de Krasnielinman e Buloslav. Granadas de mão com agentes irritantes marcados com Terencei foram lançadas de drones ucranianos sobre posições ruins e foi detectado depois de munições em Bromesc. De acordo com prisioneiros de guerra ucranianos, os grupos de assalto para as forças armadas da Ucrania estão equipados com essas granadas. Gostaria de salientar que as formações armadas ucranianas também utilizam outros produtos químicos para armados. Trace de casos de militares russos que utilizaram agentes químicos de guerra BZ em agosto de 2022 e o ácido prusco em fevereiro de 2023. Os órgãos de investigação deram início a processos penais nos termos do artigo 205 do Código Penal da Federação da Rússia intitulado Terrorismo e do artigo 355 do Código Penal intitulado Desenvolvimento, Produção, Armazenamento, Aquisição ou Venda de Armas e Destruição Maciça contra três cidadãos ucranianos detidos por prepararem um ataque terrorista utilizando análogos do agente BZ. São particularmente preocupantes as declarações do representante da AFU sobre a disponibilidade de compostos organofosfonorados fosforados, incluindo análogos do agente Gertabum gerar que está incluído na lista 1 da Convenção de Genebra. Os planos para a utilização em larga escala de substâncias tóxicas refletem-se nos pedidos da Ucrânia de fornecimento de antídotos, máscaras de gás e outro equipamento de proteção pessoal em quantidades claramente excessivas. As tentativas dos nacionalistas ucranianos de destruir locais quimicamente perigosos nos territórios da República, populares de Donetsk e Lugansk continuam sem cessar, ameaçando assim infligir danos químicos à população civil das regiões. Os ataques macios com mísseis têm visado repetidamente as seguintes instalações industriais Zaria em Rubens Rubens Neuer, Azote e Severodonetsk e a fábrica Koki Sokin em Avderica. No período que antecedeu a sessão ordinária do Conselho Executivo da Alpac, gostaria de recordar que a Rússia foi retirada do Conselho Executivo, tendo sido incluídas em seu lugar a Ucrânia, a Polônia e a Lituânia. Podemos imaginar como poderia a Federação Russa atuar sem direitos de voto, tendo em conta o fato de, na última sessão, os representantes da Romênia, Estônia, Alemanha e outros países da União Europeia tendo lançado uma campanha agressiva com falsas acusações contra a Rússia. As ações do Ocidente Coletivo seguem um padrão bem estabelecido de descrédito destinado a privar a Federação Russa do direito de voto na organização, bem como da possibilidade de eleger e ocupar cargos nos seus órgãos executivos, como foi feito no passado em relação à Síria. A prática das investigações da Alpac sobre acidentes químicos na Síria em 2018, quando a principal prova foi o testemunho dos capacetes brancos patrocinados pelo Ocidente, sugere que essas investigações não serão transparentes e imparciais no futuro. Relativamente à política de dois pesos e duas metidas da Alpac, gostaria de recordar a utilização confirmada de substâncias tóxicas como tabum, bezeio, ácido prusco e substâncias químicas não letais CS, cloripicrina, cloroaceto, fenona, pelo regime de que todas as palavras necessárias foram apresentadas ao secretário técnico da Alpac, mas não recebemos a resposta indicativa. Além disso, com o financiamento do orçamento da organização, foram organizados vários cursos, especialmente para a Ucrânia, sobre a investigação de acidentes químicos. A Eslováquia organizou exercícios especiais sobre a gestão de substâncias e recolha de amostras em condições reais, como a participação dos representantes ucranianos. Isto convence-nos uma vez mais de que a organização para a proibição de armas químicas na sua forma atual é controlada pelo Ocidente e utilizada por este para ajustar contas políticas. Apesar da forte censura ocidental, a informação que publicamos sobre a utilização de armas químicas pelas forças armadas ucranianas foi ouvida pelos meios de comunicação social estrangeira e pela comunidade de especialistas. Editoras estrangeiras importantes publicaram material sobre as questões mais sonantes ou atraso dos estrangeiros na destruição das armas químicas tóxicas deixadas no Panamá e no Camboja à utilização de munições químicas fabricadas nos estrangeiros na Ucrânia. As reportagens relevantes foram publicadas pela imprensa de televisão e rádio CGTN Blitz e La República defensor Miro, bem como por meio de comunicação social do Oriente Médio. As edições chamaram a atenção para a utilização ativa de drones para o lançamento de produtos químicos tóxicos. Por exemplo, o relatório da Al Maiden diz que a diversidade de drones tornou-se uma das marcas no atual conflito militar. A utilização deste tipo de armas pela Ucrânia incluindo em combinação com munições proibidas atingiu o seu máximo. Um animado debate envolvendo especialistas europeus e americanos foi lançado em plataformas midiáticas nas redes sociais. O jornalista ucraniano e australiano e fundador da edição informativa Jamie McKintry confirmou que as forças armadas ucranianas utilizam produtos químicos tóxicos como provo citou o fato de que em agosto de 2002 a AFU ter utilizado um agente tóxico de tipo BZ em 2004 têm sido detectadas amostras semelhantes reposições ucranianas abandonadas à sua página. Também mostra que para efeitos de intimidação os representantes da AFU declararam que possuem análogos da substância tabum. Consideramos crucialmente importante que a revelação das transferências de armas químicas dos Estados Unidos para o cano e o uso de produtos químicos tóxicos pela AFU tenha levado a comunidade especialistas inclusive no ocidente a considerar o cumprimento das obrigações de que revê o austro nos termos da convenção. O Ministério da Defesa da Federação Russo continuará a trabalhar nesse sentido e o uso manterá informados. acerca das atividades militares e químicas dos Estados Unidos e da Ucrânia pelo Tenente-General Igor Kirilov chefe das tropas de proteção nuclear biológica e química das Forças Armadas Russas nos bastidores da corrida do Pentágono para ajudar na defesa de Taiwan no outono passado durante a audiência no Comitê de Serviços Armados da Câmara o Pentágono veio com uma mensagem ajude-nos a ajudar Taiwan no ano anterior o Congresso permitiu pela primeira vez que o Departamento de Defesa enviasse os seus próprios enviasse os seus próprios estoques para a nação insular até mil milhões de dólares por ano mas os legisladores não ofereceram financiamento para substituir essas ações para alguns no Pentágono foi como se solicitasse fazer uma doação em um banco a um banco alimentar sem orçamento para mercearias assim, enquanto os legisladores questionavam as testemunhas sobre como apoia a melhor Taiwan as autoridades repetiram o seu pedido de financiamento não há dinheiro disse L. Huntner chefe de política do Pentágono para a região Indo-Pacífico durante a audiência de 2023 mas agora existe em abril o Congresso aprovou uma lei de defesa de 95 mil milhões de dólares com cerca de 4 mil milhões de dólares em potencial ajuda a Taiwan quase metade das parcelas para a reposição de estoques doados o desafio agora é o Pentágono cumprir esta semana um minuto pastel é é E aí E aí Esta semana o secretário de defesa dos Estados Unidos, Leo Austin, voou para Singapur para o diálogo Shangri-La, um foro de segurança que atrai líderes de toda a região e de outros lugares. A sua agenda inclui uma reunião com o senhor homólogo da China, que recentemente realizou grandes exercícios militares em torno de Taiwan, uma província para a ticha rebelde aos olhos da liderança de Pequim. Enquanto Austin viajava, o sistema do Pentágono, utilizado para enviar ajuda a Taiwan, está a funcionar num outro ciclo. Para acelerar esse processo, a vice-secretária de defesa, Kathleen Hicks, formou um grupo de integração senha para a nação asiática em 2022. O grupo secreto que reúne uma sessão transversal de líderes do Pentágono, reuniu-se na semana passada, de acordo com o assessor do Congresso. O Defesa News conversou com fontes do Congresso do Pentágono de grupos de reflexão, bem como ex-funcionários do governo, para compreender o futuro do apoio dos Estados Unidos à Taiwan. Muitos falavam sobre condições de abandono, seja porque não tinham permissão para falar com a imprensa ou porque estavam discutindo assuntos delicados. Coletivamente, descreveram um momento de urgência para ambos os lados fortalecer as defesas de Taiwan e aprovar que o Pentágono pode agir rapidamente quando tiver oportunidade. A ideia é que esses caras Taiwan dissuadam. E se a dissuação não for uma opção, sejam capazes de se defender por um período de tempo. Disse um alto funcionário da Defesa americana, esperar até depois e o fato não é necessariamente útil. Mesmo antes de Ratner testemunhar, Austin visitou o Capitólio para uma audiência diferente. O senador Roger Wicker, republicano de Miss, membro graduado do Comitê de Serviços Armados do Senado, perguntou ao secretário sobre a nova capacidade do Pentágono de retirar os toques para Taiwan. Temos autoridades, disse Austin, também precisarem das dotações. Na altura em que Austin falou, o Departamento de Defesa estava a utilizar essa autoridade para planear a sua primeira ronda de ajuda. O presidente assinou este pacote, avaliado em 345 milhões de dólares na primavera, embora só tenha sido anunciado no verão e a administração não tenha identificado as armas incluídas. Isto deixou 655 milhões de dólares em ações próprias que os Estados Unidos ainda poderiam enviar. Durante algum tempo, o Pentágono considerou fornecer mais e começou a planear outro pacote. Disseram os assessores do Congresso e ex-funcionários. Mas isso nunca aconteceu. À medida que começamos a construir algumas das opções para parcelas de saques subsequentes, as coisas foram ficando cada vez mais difíceis a nível institucional. Disse um antigo funcionário de defesa. Houve muito atrito porque a burocracia sentiu que estava sendo levada a um ciclo completo de trabalho sem nenhum dinheiro. A maior parte desse atrito veio dos serviços, de acordo com este funcionário e um segundo assessor do Congresso. Em particular, a Marinha e a Força Aérea estavam preocupados com a possibilidade de um envio de mais equipamento prejudicar a produtividade militar dos Estados Unidos no Pacífico. O governo dos Estados Unidos não reconhece Taiwan como um país independente e não se comprometerá oficialmente com a sua defesa. Ainda assim, partilham laços estreitos e trabalham juntos. Uma longa lista de armas que Taiwan encomendou a empresas americanas e com 19 mil milhões de dólares em venda a militares estrangeiras. O presidente dos Estados Unidos, John Biden, disse várias vezes no início do cargo que os Estados Unidos ajudaram a Taiwan se a ilha fosse atacada. Na verdade, a China preparou-se para o envolvimento dos Estados Unidos durante os exercícios militares como a China. Observou no seu testemunho no outono passado. As preocupações com a prontidão não são exageradas. Se a China atacasse Taiwan e os Estados Unidos se juntassem aí, a América provavelmente ficaria com falta de muitas das armas que o comando indo para o Pacífico dos Estados Unidos diz necessitar. No final do ano, de acordo com o primeiro assessor do Congresso, outra fonte familiarizada com as discussões, Austin congelou o pacote de Taiwan devido à falta de dinheiro para a reposição do Congresso. A escolha, segundo múltiplas fontes, foi contra a preferência da Casa Branca de alguns membros do Departamento de Estado que preferiram que os Estados Unidos enviasse mais pacotes. Dado que a redução dos estoques é a forma mais rápida de armar os parceiros dos Estados Unidos, a moratória suspendeu a ajuda de curto prazo da Taiwan. A escolha também desmentiu a importância que os líderes sêniores do Pentágono deram a questão. No final de 2022, de acordo com a lembrar a data exata, RICS formou um grupo sênior de interação. Conhecido no Departamento de Defesa como SIGTEI, seu objetivo é concentrar todos os líderes relevantes do Pentágono. Não é a única questão. Neste caso, o apoio à nação em sua incluir membros das forças, comando indo-pacífico, escritório de aquisição e sustentação, escritório de política e outras entidades do Departamento de Defesa. Ele se reúne regularmente, reporta a RICS. Quando foi formado, existem apenas dois outros grupos desse tipo. Um para as guerras no Iraque, no Afeganistão, e outro em resposta à invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia. Esta foi a primeira vez que o Pentágono utilizou o modelo para um parceiro que não estava em guerra. O Departamento de Defesa não falou publicamente sobre o grupo. No entanto, o general Sequebral mencionou isso em um depoimento escrito, prestado no ano passado, durante sua audiência, para se tornar presidente do Estado-Maior Conjunto. Uma declaração de Defesa News, um portavoz de RICS, não reconheceu o CICT e recusou-se a discutir como o Pentágono coordena o apoio à Taiwan, exceto para dizer que segue a política de décadas do governo em relação à ilha. Os benefícios do grupo são duplos. Traz para a mesma mesa os gabinetes do Pentágono, responsável pela ajuda da Taiwan, e garante que essa mesa inclua RICS, que pode superar a lentidão da burocracia. Mas, segundo o assessor do Congresso, disse que a ênfase do grupo no apoio material envolveu custos de oportunidade de preparar a Taiwan para se defender uma tarefa enorme, que vai muito além do hardware. Seria necessário preparar reservas de equipamento médio, que alimentos, bem como fortalecer as infraestruturas. O assessor argumentou que o foco do grupo nos rebaixamentos que eventualmente foram interrompidos significou perder tempo com esses problemas relacionados. No final das contas, com Taiwan, há um milhão de coisas diferentes que deveríamos fazer ao mesmo tempo, disse o assessor. Esta crítica é menos relevante agora, dados os 4 mil milhões de dólares incluídos no suplemento de segurança nacional aprovado em abril, dos 1,9 mil milhões de dólares de financiamento para reposição, a principal prioridade é substituir os estoques enviados no ano passado, disseram várias fontes, com o novo equipamento custa mais. A margem de lucro é de cerca de 20% para as armas enviadas para a Ucrânia, segundo o Petáculo Departamento de Defesa, tem mais perto de 1,5 mil milhões de dólares do que 2 mil milhões de dólares para enviar novos kits. Esta ajuda provavelmente avançará mais rapidamente, uma vez que o Pentágono já tem um conjunto de prioridades. Os pacotes de redução dependem do trabalho de casa feito pelo Comando Indo-Pacífico, que enviou ao Pentágono uma lista de que Taiwan mais precisa. Os principais objetivos dessa lista, ao contrário daqueles encomendados através de vens militares estrangeiros, são para assistência de menor dimensão, como munições, minas, drones, treino e sustentação, de acordo com as múltiplas fontes. Não é realmente o nível de gastos que permitiria comprar muitas novas plataformas importantes, disse Randy Skiriver, que liderou a política do Pentágono para a região Indo-Pacífico, sob a administração Trump, e agora dirige o TICTEN, projeto 2049 Instituto, a outra metade ou 2 mil milhões de dólares, incluída no suplemento, destina-se ao financiamento militar estrangeiro. Essa assistência em dinheiro ajuda Taiwan a comprar equipamento militar, mas não ajuda a acelerar o lento movimento de 19 mil milhões de dólares em armas dos Estados Unidos, que Taiwan já encomendou. Uma fatura que inclui principalmente grandes plataformas, como os K-1716, vai levar muito tempo para que o financiamento se transforme com capacidade real, disse Zack Cooper, que estuda a região Indo-Pacífico, no TICTEN, americano Enterprise Institute. Na semana passada, após um discurso do novo presidente Taiwan, a China lançou uma série de exercícios militares em torno da ilha, chamando-os de exercícios de punição. Autoridades norte-americanas condenaram os exercícios que terminaram no fim da semana, mas a atividade militar foi um lembrete da rapidez com que a situação em torno de Taiwan pode agravar-se, bem como dos desafios que o governo dos Estados Unidos enfrenta em relação à ilha. A primeira questão é logística. Taiwan tem um exército menor que o dos Estados Unidos e isso limita a quantidade de ajuda que pode absorver. As estimativas variam sobre a quanto a ilha pode aceitar de forma útil por ano, mas Cooper disse que o valor em dólares desse limite pode ser tão baixo quanto 500 milhões. Outra questão é estratégica. Durante a administração Trump, o governo adotou uma abordagem mais firme ao planejamento de defesa de Taiwan, disseram várias fontes mas no ano passado os militares preferiram comprar grandes plataformas como aviões de combate de tanques e os Estados Unidos costumavam acatar estas ordens, mas isso não acontece mais. Em vez disso, em vez disso, Washington está agora em estar Taiwan a adotar uma abordagem assimétrica ou uma abordagem focada quase exclusivamente em negar a capacidade de invasão da China. Algumas pessoas em Taiwan irritam-se com esta estratégia porque lhes dá menos opção quando a China utiliza táticas que ficam a coer de uma guerra real, como o envio de aviões de combate no espaço aéreo da ilha. Outro desafio é político. As relações sino-americanas sofreram depois que o então presidente da Câmara Nancy Pelosi visita o Taiwan em 2022. A China cortou as conversações militares e quando Austin participou do diálogo no diálogo de Shangri-La no ano passado, a sua única interação com o ministro de defesa chinês foi um aperto de mão em breve troca de palavras. Desde uma reunião entre Badi e o líder chinês e Xi Jinping no outono passado, a relação melhorou ou pelo menos estagnou, mas ainda frágil. Entretanto, alguns em Austin estão cada vez mais preocupados com o conflito de curto prazo com a China e apelam aos Estados Unidos para aumentar os gastos com defesa no Pacífico, incluindo ajuda a parceiros como Taiwan. Se você tem uma democracia que é tão crítica para nós e para muitos outros países do mundo que estão enfrentando uma crise existencial em ânsito de um dígito? O que você mais faria? Pergunta. Disse o contra-almirante aposentado Mike Studeman, ex-chefe do escritório de inteligência naval. O equilíbrio entre fortalecer as defesas e tranquilizar a China delicada, mas não é o que o parceiro dos Estados Unidos em questão não tem a prática, disse Rupert Ramondi Chambres, chefe do Conselho Empresarial dos Estados Unidos e Taiwan. Eles convivem com essa ameaça há décadas, disse ele, militares russos fazem varredura de fogo em Avdevica e mil avanços na Ucrânia. Artilheiros das Forças Armadas da Rússia realizaram uma varredura de fogo nas posições militares da Ucrânia na direção de Avdevica. Informou o Ministério de Defesa da Rússia nesta quarta-feira 29 do 5, também de corta ofensiva acontecem aos avanços da Operação Militar Especial Russa. As unidades de sistemas de lançamento múltiplo de foguetes BM-21 Grande da formação de infantaria motorizada da montanha do Exército utilizando o método de varredura de fogo realizaram um ataque contra uma concentração de forças e equipamentos do inimigo de espécie na faixa florestal na direção de Avdevica informou o Ministério destacou que os artilheiros dispararam uma série de tiros com projetos de fragmentação e auto-explosível a uma distância de mais de 10 km na área onde se encontravam os nacionalistas utilizando o método de varredura de fogo os artilheiros apoiaram as ações ofensivas dos grupos de assaltos da infantaria nas posições do inimigo atingindo sua área de concentração controle dos alvos atingidos e a transmissão das coordenadas da localização do inimigo foram realizadas por militares da unidade de reconhecimento com a ajuda de drones acrescentou o Ministério de Defesa por um punhado de dinheiro lucro de fabricantes de armas disparam enquanto economia israelense sofre próximo do oitavo mês e com saldo de cerca de 40 mil mortes e 75 mil feridos o conflito entre Israel e o grupo palestino ramais tem sido muito conveniente para fabricantes de armas que continuam a lucrar discreto e vertiginosamente com a guerra entretanto os lucros são insustentáveis no médio prazo dizem analistas o setor de defesa doméstico de Israel não é exceção a mídia empresarial dos Estados Unidos tem alertado para os paralelos assombrosos entre os crescentes gastos militares de Israel durante a guerra de Gaza e a década perdida do país na década de 1970 marcada por inflação descontrolada déficits orçamentários fora de controle crescimento estagnado e a confiança vacilante dos investidores o Banco Central de Israel espera que a guerra em Gaza custe incríveis 250 bilhões de checklists até 2025 à medida que os gastos com defesa com proporção do PIB saltam de 5,3% para 9% isso ocorre em meio a circunstâncias cada vez mais sombrias na economia civil com o quarto trimestre de 2003 registrando queda de margem de 20% do PIB de Israel enquanto o consumo caiu 27% investimento 70% a potencial perda de fluxo de investimentos especialmente no setor de tecnologia preocupa Tel Aviv não podemos nem começar a medir quantas pessoas decidiram não investir em Israel a curto prazo quanto mais permanentemente diz o economista do Instituto Chora Exerci bem David Abramberg nesta quinta-feira 29 do 5 2024 mas enquanto a economia civil sofre os fabricantes de armas de Israel não tem reclamações ostentando lucros recordes impulsionados pelo aval de Washington para uma ajuda militar sem precedência de 17 bilhões de dólares mais de 5 vezes o cerca de 3 bilhões que Tel Aviv recebendo os Estados anualmente desde o início dos anos 1980 uma parte dos fundos pode ser gasta com armas feitas em Israel privilégio não concedido a outros aliados dos Estados com aproximadamente meio bilhão de dólares também normalmente designados para pesquisas conjuntas entre os dois países em defesa antimísseis os três gigantes de defesa da defesa de Israel indústrias aeroespaciais de Israel a Rafael Advance Defense Systems e a Elbit Systems tiveram aumento de preço das ações e de pedidos crescendo a um ritmo além de sua capacidade de produção a indústria aeroespaciais de Israel relatou um crescimento de 7% das vendas para 5,3 bilhões em 2003 um salto de 49% no lucro líquido com a produção que varia de drones mísseis bombas radares artigos de guerra eletrônica e defesa espaciais sua lista de pedidos disparou para 18 bilhões a Rafael fabricante mísseis Tami para o domo de ferro e uma variedade de outros mísseis de defesa aérea antitanques e drones registrou um aumento de 21% nas vendas e um aumento espetacular de 85% no volume de pedidos com lucros líquidos atingindo 158 milhões um salto de 17% desde 2022 a lista de pedidos ultrapassa 14 bilhões a Elbit fabricante da grande de grande parte dos componentes essenciais ou entenda das armas ex-nailenses além de drones equipamentos de comunicação armas leves munições clusters e veículos blindados e os lucros aumentaram 8% em 2023 com receitas alcançando quase 6 bilhões e os resultados do primeiro trimestre de 2024 até esta semana mostraram 1,6 bilhão em licença além da lista de pedidos de 20,4 bilhões Israel está entre os 10 maiores exportadores de armas do mundo representando cerca de 2,5% no mercado global de armas entre 2019 e 2023 os principais clientes incluídos Estados Unidos Reino Unido Europa Continental Azerbaijão Índio Vietnã com drones emissos sofisticados entre os artigos de exportação mais procurados entretanto Tel Aviv reduziu as exportações para o exterior a partir do 4º trimestre de 2003 a medida que o setor de defesa se reorientou para as necessidades domésticas impulsionado pela assistência militar dos Estados Unidos a campanha em gás é uma faca de dois gumes para a indústria de armas de Israel disseram os observadores destacando que embora os gigantes de defesa aliens possam se beneficiar no curto prazo com o atual aumento nos pedidos a reputação diplomática de Tel Aviv pode prejudicar os negócios não acho que tenha sido a mais ilustre demonstração de armas militares disse o que deveria ter sido uma entrada de uma entrada e saída muito rápida agora se arrasta por sete meses e não sei se é a fim a vista até que eles nivelem toda a faixa de Gaza disse o militar aposentador ainda segundo Rasmussen muitos muitos exércitos estrangeiros e países interessados em algumas tecnologias de ponta de Israel estão mais hesitantes em busca de outras oportunidades ou tecnologias concorrências devido ao que ele chamou de genocídio e limpeza étnica ocorrendo em Gaza o diplomata italianese conselheiro da política externa do primeiro ministro Marco Carnelos concorda com essa avaliação que militarmente a campanha em Gaza pode ter trazido alguns benefícios ao estabelecimento militar de Israel mas politicamente tem sido suicida politicamente falando não vejo de que maneira Israel tem se beneficiado ao travar a guerra em Gaza seus principais líderes receberam mandato de prisão do Tribunal Penal Internacional em julgamento por genocídio está pendente contra Israel no Tribunal Internacional de Justiça disse Carnelos militarmente falando a força armada de Israel ganharam mais conhecimento e experiência em realizar a guerra urbana em Gaza nos últimos sete meses talvez testando novas técnicas em armas o mesmo vale para seus inimigos que após uma destruição generalizada ainda são capazes de enfrentar as forças israelenses como as capacidades de dissuação e a reputação de Israel aos olhos do mundo sofreram um golpe durante a crise em Gaza com o ramal demonstrando ser capaz de resistir por mais de sete meses de intensos bombardeios e operações terrestres israelenses das unhas bombardeadas dos 365 quilômetros quadrados na faixa de terra ponderou o diplomata o fracasso das forças de defesa de Israel e aliás ocidentais para conter os ataques da Melissa Roach no IEM no Mar Vermelhão transporte marítimo ligado a Israel é outro ponto de desgaste da reputação de Israel destacaram os analistas bem como os ataques envolvendo Israel eu e o Hezbollah na fronteira na fronteira libonesa o conflito o conflito ucraniano acaba com o mito da superior da superioridade das armas dos Estados Unidos de Tintente americano uma série de armas dos Estados Unidos incluindo os lançadores múltiplos de foguetes rímares e o sistema de defesa antiaérea patriótica não cumpriram as expectativas depositadas nelas segundo o Quincy Institutifor Responsibilidade Statecraft o conflito na Ucrã durante a qual as forças armadas da Rússia aprenderam rapidamente a lidar com as sofisticadas e caras armas ocidentais pois fim ao mito da superioridade do complexo militar industrial dos Estados Unidos Escreve na quarta-feira 29 de 2004 o Tintente norte-americano Quincy Institutifor Responsibilidade Statecraft Os críticos apontam há muito tempo que a nossa obsessão por armas tecnologicamente sofisticadas resulta inevitavelmente em sistemas pouco confiáveis produzidos em número limitado devido a seus custos previsivelmente altos apontam Além disso eles podem falhar em combate porque os militares simplesmente não estão interessados em fazer testes adequados Os testes operacionais implacáveis na guerra da Ucrânia provaram que os críticos estavam absolutamente certos a Crestot Tank entre as armas listadas nas quais foram depositadas grandes esperanças que não se concretizaram pelas razões assim mencionadas estão os drones Swift Blade os Skadil com inteligência artificial tanques M1 Abrams Sistemas de Defesa Aérea Patriota Albuzeiros M777 Projeto de Arquilaria Guiados Calibu de 155mm Lançadores Múltiplos de foguetes Rímeres e bombas guiadas por GPS No final de abril foi relatado que a Ucrânia havia parado de usar os tanques norte-americanos Abrams devido a atividade de donos russos que os tornaram altamente vulneráveis no campo de batalha dos 31 tanques o exército ucraniano já perdeu 5 em ataques das forças armadas usas Tchau, tchau.